E hoje é dia, né? Quinta-feira de você ficar por dentro das oportunidades de emprego e concursos no nosso quadro Temos Vagas. O Temos Vagas é com ela, Júlia Borges, que está chegando aqui no nosso estúdio com muitas novidades, com as vagas atualizadas aqui em Picos e também região e também tem concurso público. Não é isso nessa semana, Júlia? Seja bem-vinda, bom dia. É isso mesmo, Geandra. Bom dia, bom dia para você que está aí em casa. Hoje a gente vai falar de oportunidades de empregos, não só aqui em Picos, mas em toda a região. Vamos falar de vagas para jovem aprendiz, de processo seletivo e também concurso público. Então, sim, tem todas as áreas, muitas oportunidades. A gente passou essa semana toda filtrando essas informações para trazer essas oportunidades aqui para você. Ou seja, então tem para quem quer mudar de emprego, para quem quer ingressar no mercado de trabalho, para quem quer ser concursado, né, Júlia? Tem muitas opções hoje. Então, vamos para a primeira. A gente começa falando das vagas de emprego, falando desse cargo mesmo de jovem aprendiz e comercial atacadista, que está ofertando essa vaga para assistente administrativo. Vagas também é atendente de loja para produtos e serviços financeiros, auxiliar de açougue, operador de caixa, operador de loja, cargo de repositor, os requisitos, ter experiência na área, ter o ensino médio completo, idade acima de 18 anos e conhecimento básico em informática. E habilidades como proatividade e foco em resultados. Os currículos você pode estar enviando no endereço www.açaí.gup.io Vaga também é uma empresa de telecomunicações para pessoas com deficiência e também para o cadastro reserva do Banco de Talentos. Então, são muitas oportunidades, muitas vagas. É bom você entrar nesse site para olhar se tem aquela vaga que você tem interesse. E os requisitos é ter ensino médio completo ou superior, experiência na área de interesse, conhecimentos com informática e os benefícios, além de um salário compatível com o mercado, vale alimentação, plano de saúde integral e também internet. Cadastro pelo site www.virtex.com.br Você vai entrar na aba Banco de Talentos e anexar o seu currículo. Vaga também é uma cooperativa produtora de mel para o cargo de coordenador de sustentabilidade. E os requisitos é ter o ensino técnico ou superior, ter experiência na área de gerência de projetos e conhecimentos com informática e habilidades como proatividade, foco em resultado, disciplina e organização. Os currículos você pode estar enviando através do e-mail Vaga também para consultor de vendas em uma distribuidora de alimentos. E essa vaga vai oportunizar que essa pessoa trabalhe não só aqui em Picos, mas em várias cidades da região, como Floriano, Paulistana, Pionono e Oeiras. Os requisitos não foram informados, mas o que geralmente as pessoas pedem, as empresas pedem, é que essa pessoa tenha experiência ou conhecimento na área, tenha o ensino médio completo, resida aqui em Picos e tenha também disponibilidade de horário. Aí no caso, como tem outras vagas sendo ofertadas para outros municípios, é resigir então nesses municípios que essas vagas estão sendo ofertadas, né? Floriano, Pabloistana, Pionono e Oeiras. Isso mesmo, pode até ficar fazendo essa dinâmica, já que não é um trabalho fixo apenas aqui em Picos. Os currículos você pode estar enviando no e-mail donizetedistribuidora.com.br e você vai entrar nesse site e entrar na aba Trabalhe Conosco e anexar o seu currículo. Tem vaga também em uma empresa de comunicação visual para o cargo de metalúrgico, ajudante de serralherias de André. E os requisitos, ter experiência na área, ter disponibilidade para viajar e realizar o teste de aptidão. Os benefícios, além do salário, a bonificação e os currículos, você pode estar enviando através do e-mail técnico.comvisual.gmail.com. Vaga também em uma cooperativa de crédito para o cargo de assessor de microcrédito. E os requisitos, também ter experiência na área de vendas, ter o ensino médio completo, ter a habilitação e o veículo próprio e disponibilidade para viajar. E os benefícios, além do salário, o auxílio combustível e também a manutenção veicular, que ainda tem mais um benefício, Gêndra, né? Além do combustível, a empresa vai arcar pela manutenção do seu veículo que você está usando para trabalhar. É justo. Ficou interessado nessa vaga, você pode estar enviando esse currículo através do telefone DDD 89994-822-2034. Vaga também em um restaurante para o cargo de churrasqueiro. E os requisitos é ter experiência na área, ter o conhecimento com carnes, ter disponibilidade para trabalhar principalmente no horário noturno e também aos finais de semana. Os currículos você pode estar enviando no telefone DDD 899-8117-3429. Vaga também em uma loja de variedades para o cargo de vendedor. E os requisitos é ter experiência com vendas, possuir habilitação e motocicleta e habilidades como bom humor e organização. Essa qualidade não é muito pedida, Giandra, mas quem trabalha sabe que é muito bom você conviver com uma pessoa que é muito bem-humorada, tipo você. No caso, que é um cargo de vendedor, né, Julinha? Então é bom a pessoa chegar, o cliente chegar e ser recebido com um sorriso, né? A simpatia é essencial. E faz a venda, né? Já garante a venda com o bom humor. E a fidelidade do cliente, que quem gosta de ser bem atendido, ele vai voltar. Os currículos você pode estar enviando no endereço fixo na Avenida Getúlio Vargas, número 558, aqui no centro de Picos. Vaga também em empresa de consultoria em telecomunicações para o cargo de assistente administrativo e os requisitos, ter o conhecimento com a informática e habilidades como boa comunicação e cordialidade com os clientes. Currículos você pode estar enviando através do e-mail talentosgfconsultores.gmail.com Então essas foram as vagas, né, de emprego em Picos e região. E agora a gente vai falar de concurso público, né, Júlia? Concurso público do município de Pajeú do Piauí, de Andra, que é um município que fica aqui a pouco mais de 250 quilômetros. Já no sul do estado não dá para fazer essa logística de ir e voltar todos os dias. Mas é um município pequeno, Júlia, o último censo mostrou que o município não possui nem 4 mil habitantes. Então para quem gosta dessa cidade, do interior, essa pegada mesmo de cidade pequena, de uma vida muito tranquila, essa cidade é o que você está procurando, esse concurso público lá para Pajeú do Piauí. Fica ali pertinho de São Miguel do Fidalgo, pertinho de Canto do Burixi, já no sul do estado, que está ofertando várias vagas. Bora conferir essas vagas. Para o nível fundamental, tem vagas para auxiliar de serviços gerais, uma vaga, e para motorista, na categoria D, duas vagas. Já exigindo que o candidato tenha um nível médio, tem vaga para agente administrativo, agente comunitário de saúde, técnico em enfermagem, técnico em higiene bucal. E exigindo aí que o candidato tenha um curso superior, um ensino superior completo, tem vagas para médico, cirurgião dentista, enfermeiro, engenheiro civil, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, professor, ofertando aí três vagas, entre outras. A remuneração fica entre um salário mínimo até 10 mil reais, e as inscrições, elas seguem abertas até o dia 18 de dezembro, com uma taxa que varia de 95 a 135 reais, depende aí muito do cargo que você pretende concorrer. Mais informações você consegue no próprio site do município, conferindo o edital por completo. Esse site é www.pagudupiaui.pi.gov.br. E tem também o processo seletivo. O processo seletivo, gente, a gente sempre fala, é um concurso público, mas com validade. Isso, com prazo, né, para encerrar, né, Júlia? Com prazo. Geralmente são de dois anos, mas esses prazos podem ser prorrogados. E tem esse processo seletivo para o Conselho dos Técnicos Industriais. E as vagas que estão sendo ofertadas para a Teresina são auxiliar administrativo, agente administrativo, agente de fiscalização. Esse aqui já é o contrário, é para quem quer ir para a capital, né, Júlia? Isso, esse aqui é para quem quer já ficar... Movimento. Movimento, trânsito. A remuneração, muito boa por sinal, Gêndra. Ela fica na casa de R$ 1.980 e pode chegar até R$ 3.700, mas os benefícios, as inscrições estão abertas até o dia 31 de janeiro de 2024 e a taxa varia de R$ 45 a R$ 65, também dependendo do cargo que você pretende concorrer. Mais informações no site www.crt02.gov.br. Então, já pensou, Gêndra, começar 2024 com o seu nome ali na lista do concurso, do processo seletivo? É uma felicidade imensa. Com certeza, é começar com o pé direito 2024, né, Júlia? E sempre lembrando, todas essas oportunidades que Júlia elencou aqui, a gente pode conferir novamente por meio do nosso CV Play, que você pode baixar gratuitamente em qualquer loja virtual. A gente até, ó, pra facilitar aqui, a gente colocou aqui o QR Code. Colocando aqui, mirando a câmera do teu telefone no QR Code, você baixa, né, o nosso CV Play, que você pode rever qualquer informação de todo o material, de reportagens, entrevistas que são exibidas na programação da TV Cidade Verde Picos. E o Temos Vagas também fica disponível na nossa rede social, no endereço da TV Cidade Verde Picos, né, Júlia? E também no nosso Instagram, arroba TV Cidade Verde Picos. Fica até bem fácil pra você encaminhar pra aquele seu amigo, pra aquela pessoa que você sabe que é concurseiro, ou que está procurando um emprego. Então, ajuda essa pessoa a começar 2024 com o pé direito. Já encaminha aí o nosso link pra que ela possa assistir o nosso quadro, né, Júlia? Ok, Júlia. Pois, muito obrigada. E até a próxima quinta-feira, Júlia. Até a próxima semana, Júlia. E aí E aí E aí Obrigado.